Foram tantos sacrifícios pra gente encontrar O nosso mundo, nosso paraíso, pra gente ser feliz Hoje eu sei que foi preciso um ser iluminado Vi aqui pra nos trazer a cultura racional O racional superior com suas mensagens nos mostrou Que todos do universo irão se conhecer Salve, salve o nosso pai Manuel Jacinto Coelho, o racional superior Salve, salve o nosso pai O ser iluminado Nosso grande Redentor Foram tantos sacrifícios Pra gente encontrar o nosso mundo Nosso paraíso, pra gente ser feliz Hoje eu sei que foi preciso um ser iluminado Vir aqui pra nos trazer a cultura racional O racional superior com suas mensagens nos mostrou Que todos do universo irão se conhecer Salve, salve o nosso pai Manuel Jacinto Coelho, o racional superior Salve, salve o nosso pai Salve, salve o nosso pai Salve, salve o nosso pai Manuel Jacinto Coelho, o racional superior Salve, salve o nosso pai Salve, salve o nosso pai O ser iluminado Nosso grande Redentor Nosso grande Redentor Nosso grande Redentor Salve, salve o nosso pai Salve, salve o nosso pai Salve, salve o nosso pai